Item 16, processo 48.559.96.2013.68. Requerimento de medida cautelar interposto pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica por meio da qual solicitou a disponibilização de energia negociada nos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado da UTE, Candiota 3. Diretor relator, doutor José Jorosa. A portaria MMEA 550, de 2005, estabeleceu montando de garantia FIS de 303.5 MW médio para a UTE, Candiota 3, considerando os índices referenciais de disponibilidade T e FIS de 5.5 e IP 4.1%. No primeiro leilão de energia nova realizada em 2012, 2005, a CGTE apresentou as seguintes declarações para a UTE, Candiota 3, ampliação. Uma inflexibilidade de 210 MW médio, uma potência instalada de 350 MW, T e FIS de 5.5 e IP de 4.1. Então, a disponibilidade de potência de 317.19 MW. Ela foi vencedora no primeiro leilão e firmou o CCAE na modalidade disponibilidade no total de 292 MW médios, com inflexibilidade contratual de 210, com início de suprimento em primeiro de 1 de 10, conforme a trilha do leilão de processamento do certame implicou os seguintes resultados. Aí está a garantia FIS, 303, a receita fixa, o ICB, o COP e o SEC. Em 19 de 8 de 2010, por meio de despacho da CG20409, o cronograma de instalação da UTE, Candiota 3, foi alterado com início de operação comercial da usina em 1º de 1 de 11, conforme o despacho da SFG4090 de 2010. Todavia, o primeiro ano de operação constatou-se a disponibilidade da usina em nível superior aos declarados pelo agente para o cálculo de sua garantia física, portanto, incapaz de atender os contratos firmados. Assim, por força da resolução 69 de 2005, a garantia física da UTE foi degradada, resultando na necessidade de recompor, a partir do ano de 2012, laço de vendas do CCAE, por meio de contrato de compra de energia. Na reunião pública ordinária de junho de 2013, ao apreciar o pleito da CGTE, de afastar a aplicação da plenidade da cláusula 14 da CCAE, da UTE Candiota 3, a diretoria da ANEL negou o provimento ao pedido, conforme o despacho 1731 de 2013. E, na ocasião, foi sinalizada a possibilidade de o agente mitigar a insuficiência de laço contratual por meio de negociação de redução do CCAE, conforme previsto na resolução 508. Em junho de 2013, a CGTE informou que as distribuidoras contratantes CE, CEPISA, CELG e CEL, anuíram com a redução dos montantes de contrato nos termos dos incisos 3º do artigo 6º da resolução 508, mediante aditamento aos respectivos CCAE. Em julho de 2013, a CGTE protocolou petição requerendo a inclusão do tema em pauta de julgamento. No pedido, destaca-se que o aditamento bilateral não impactará direto ou indiretamente em qualquer elemento capaz de implicar na criação de exposição financeira negativa da distribuidora, inexistindo qualquer valor a ser repassado às tarifas e aos consumidores da distribuidora. Em 15 de julho de 2013, a CGTE apresentou minutos de instrumentos contratuais, no qual define com o primeiro termo aditivo de redução temporária ou permanente de energia contratada no CCAE e os termos de exceção de transferência direta temporária de posição contratual do CCAE. E, por meio do despacho 3.413, de 10 e 13, a diretoria da ANEL resolveu, sem prejuízo do posterior exame no mérito dos pedidos de homologação de redução permanente dos contratos, conhecer do pedido de concessão de medida cautelar apresentado pela CGTE, a partir da competência de contabilização de setembro, que ocorre em outubro, e dar-lhe provimento para suspender a aplicação da cláusula 14 do CCAE. Em outubro de 2013, a CGTE informou os montantes para os quais pleiteia efetivamente a redução do CCAE para fim de adequar os contratos e a capacidade de atendimento à usina. Informou ainda que, no item 11 do seu correspondente, a partir disso, verifica-se que o esquadro fático da tal UTE-Candidota 3, fase 3, determina uma capacidade de geração real próxima aos seguintes valores. Disponibilidade máxima de 260 megawatts, inflexibilidade 210, garantia FIS 247. Consoante, já comprovado perante a ANEL, foi comprovada a compra de 55 megawatts. Logo, a comercialização efetiva decorrendo a geração da UTE-Candidota 3, da fase 3, fase C, sem considerar os modelos de contratos bilaterais apresentados pelo agente, corresponderá a uma efetiva garantia comercial de 238 megawatts médios. Em fevereiro de 2014, a CGTE encaminhou o propósito de revisão dos parâmetros técnicos para a UTE-Candidota 3, para o processo de ajuste da CCAR, a ela vinculada, solicitando a descontratação de 65 megawatts médios para fim de adequar a sua real capacidade de geração, considerando os valores efetivamente apurados dentro de disponibilização forçada e programada e a estimativa futura de desempenho da usina. Em maio de 2014, foi publicada a portaria 140 da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento da Energia do MME, definindo o montão de garantia física da energia da UTE-Candidota, em 262,4 médios, e o TEF de 16,438, e o IP de 10,274%, das vezes encaminhada a CCE para a contribuição do sistema. Em 23 de julho de 2014, a CGTE encaminhou a correspondência em que ratifica a solicitação apresentada em outras cartas de ajuda do CCE e vinculada ao TE-Candidota 3, conforme o parâmetro indicado na portaria 140 da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME. Em 26 de agosto, a CGTE interpôs pedido e medida cautelar com vista à suspensão do ofício 138,14, da SRG Sem Anel, que orientou a CCE a não aplicar os novos índices de TEIF e TEIP. obter autorização à complementação de energia devido à disponibilização da unidade geradora da UTE-Candidota 3, fase C, através da aquisição do mercado livre de 65 MW médio. E na sessão de sorteio público realizada em 1º de setembro, fui sorteado o relator para análise do pedido de providência cautelar interposto pela CGTE. Em 29 de setembro, por meio de nota técnica 101, a CEM analisou o pleito da CGTE de redução dos montantes contratuais do CCER, cujo laço é a UTE-Candidota 3. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de pedido da CGTE para disponibilização da energia negociada no CCER da usina de Candidota 3. Matéria que tem fundamento no artigo 3º, inciso 14, inciso 19 da lei 9427. Aqui, segundo a instrução, a empresa conseguiu, como indicado na decisão da diretoria, parece ter logrado aqui êxito em negociar a redução com as distribuidoras. E aqui, a proposta da CEM é de autorizar essas reduções vinculadas à redução do adicional de receita fixa do gerador. a procuradoria entende que essa matéria está suficientemente instruída e está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de pedido de medida que alternar interposto pela CGTE que busca autorização para a complementação da energia devido à indisponibilidade da unidade geradora da UTE candiota 3 fase C mediante aquisição do mercado livre de 65 MW médio devidamente registrado na CCER evitando-se assim ocorrência de exposição das distribuidoras. E conforme já relatado por meio de nota 101 conjunta da CEM a CEM analisou o preio de redução dos montantes contratuais que tem por lastro a UTE candiota 3. E nesse CCER não há previsão de redução dos montantes contratados mesmo que decorrente do lado do Poder Concedente como no presente caso tampouco sobre a cobrança ou a não eventual ressarcimento da parte que se deu caos ao evento. E conforme aponta a nota técnica 101 a princípio não é razoável uma parte se vincular a um contrato que contabiliza sucessivo prejuízo tal como no caso da UTE candiota 3 quando o próprio Poder Concedente já reconheceu que a sua capacidade de geração é insuficiente para honrar seus contratos ao alterar a garantia física no caso da UTE candiota 3. nos termos da portaria MMS 140. Por outro lado conforme destacou a SEM em uma eventual redução dos montantes contratuais na ausência de previsão contratual há de se avaliar a possibilidade de se exigir compensação financeira da UTE candiota 3. Diante dessas questões convém avaliar a alternativa trazida pelo vendedor a proposta da CGTE para a redução desses montantes. Ela apresentou uma proposta de revisão dos parâmetros técnicos da UTE candiota 3 para o processo de ajuste da CCR vinculados a essa usina solicitando a descontratação de 65 megawatts médios para adequar a real capacidade de geração da usina considerando os valores efetivamente apurados em disponibilidade forçada e programada e a estimativa futura de desempenho da usina e conforme e conforme nota técnica número 11 de 14 encaminhada pela CGTE foram adotados os seguintes novos parâmetros para a UTE candiota 3 um tape de referência de 0,1643 outro usina fora de operação por 5 dias ao mês ou 60 dias por ano um tape de referência de na verdade é 10,274% revisões e manutenções equivalentes a 37 dias e meio por ano fator de capacidade de 5% uma inflexibilidade 210 um CV de 59 e a nova garantia física de 258 com 2 megawatts médio e segundo a nota técnica número 101 da 100 com o novo dado da UTE a candidata 3 ou seja alteração da quantidade negociada a nova receita fixa equivalente deve passar para pouco mais de 249 milhões de reais ano mantidas as mesmas previstas do leilão e o ICB original de modo não alterar o resultado do certame então aí estão os dados o cenário do leilão verso o proposto pela CGTA então se não altera o ICB se altera a quantidade de megawatts por hora conforme informado pelo agente a alteração do montante contratual de 292 megawatts médio para 227 megawatts médio representa uma redução no montante vendido de 65 megawatts médio equivalente a 22 26 por cento importa notar que tal redução supera a redução da garantia física que foi de 45 3 megawatts médios faz com que o percentual originalmente vendido da garantia física da usina caia de 96 21 para 87 ponto 92 por cento portanto a CGTE buscou a redução do CCR de modo a efetivar a redução de 65 megawatts médio uma vez que o empreendimento poderia comercializar com confiabilidade 227 megawatts médio em seu pedido o agente justifica a redução acima mencionada com base na consideração das perdas internas e de transmissão respectivamente 10 e 2 de 0,5% assim considerou um fator de disponibilidade de 100% para obter a garantia física ajustada de 227 ponto 16 megawatts médio e quanto a disponibilidade máxima contratual associada a energia comercializada essa também será alterada assim tem-se nova disponibilidade máxima contratual de 230 ponto 72 megawatts médio e da nova configuração proposta pela UTE candidata 3 resultará uma diferença de 74 ponto 45 megawatts médio entre disponibilidade máxima contratada original e a disponibilidade máxima proposta e aí nós temos um quadro com a comparação entre a disponibilidade a inicial que é 305 para 230 ponto 72 existe que o apontamento da SEM de que qualquer propósito de alteração das condições contratuais não deve impactar o consumidor para tanto a proposta deve ser avaliada na ótica da modicidade tarifária e do risco da diminuição do montante vendido para os consumidores nesse sentido a nota técnica da SEM destaca que conforme dispõe o artigo 4º inciso 4º da resolução 453 considera-se uma exposição contratual involuntária ou não atendimento à totalidade do mercado de energia elétrica dos agentes de distribuição em razão de abre aspas rescisão ou redução determinada reconhecida pela anel de contrato de compra de energia elétrica em que a distribuidora seja parte fecha aspas assim a redução proposta pelo agente caracterizada em exposição involuntária das compradores por consequente exposição aos preços do mercado de curto braço dessa forma para a recomposição da cobertura contratual da distribuidora é necessário determinar que essa recompra de energia ser descontratada em novo leilão havendo a redução da garantia física de uma usina contratada em leilão de energia nova significa que parte da expansão do sistema elétrico contratada naquele leilão não ocorreu assim considera que a recompra por parte da distribuidora deve ocorrer em outro leilão de energia nova preferencialmente no próximo leilão a menos 3 de forma a garantir essa reposição em menor prazo no presente caso para não impactar o consumidor os montantes atuais contratados devem permanecer até a início de suprimento dessa nova energia ou seja 2018 ou seja as obrigações contratuais ficam mantidas pelo menos até 31 de 12 de 2017 sendo reconhecido por parte o direito da distribuidora de recontratar a energia frustrada assim a redução contratual deve ocorrer concomitantemente ao início do suprimento dos contratos decorrendo da referida recompra nesse intervalo a CGTE deverá honrar os contratos de vendas originais por meio de contratos de recomposição de lastro em conclusão de acordo com a nota técnica 101 há razoabilidade no preço da CGTE de redução proporcional dos montantes contratuais de cada CCR da UTE candidata 3 relacionado no parágrafo 15 da referida nota em decorrente da redução da garantia física da usina com ressalvo de medidas para neutralizar o impacto ao consumidor dou aqui exposto e com base na nota técnica caminha a seguinte deliberação autorizar a redução contratual proporcional do CCR da UTE candidata 3 com a distribuidora contratante no leitão 1 de 5 do motante 65 megawatts médio a partir de 1º de janeiro de 2018 com a consequente redução da receita fixa para 249 milhões 841 mil e 500 reais devidamente atualizadas e determinar que as distribuidoras signatárias do CCR com a UTE candidata 3 preveja a recompra do montante desse contratado no próximo leitão a menos 3 de 2015 e determinar a CCR que elabora os respectivos aditivos contratuais para redução dos montantes e da receita fixa da UTE candidata 3 a vigorar a partir de 1º do 1 de 18 e aplicar um redutor adicional a receita fixa do gerador equivalente a razão entre o valor de 22% da receita fixa total do ano 2017 e o número de anos remanescentes no CCR da UTE candidata a partir de 18 caso o preço médio de aquisição do leilão a menos 3 de 15 supera o valor de ICB da UTE candidata 3 ou alternativamente aplicar redutor adicional na receita correspondente a diferença entre o peso de aquisição do A menos 3 de 15 e o ICB original atualizado multiplicado pelo montante de energia de recomposição do exposto considerando que o voto que consta do processo voto por exatamente é o que eu relatei acima é o voto senão vou ler tudo de novo senão vou ter que ler tudo de novo eu acho que eu vou ter que ler ok em discussão eu fiquei em dúvida só num ponto no finalzinho lá da toda determinação tem um alternativamente a alternativa de se usar o redutor de 22,26 no caso do do leilão a menos 5 de 2018 ficar maior do que a média do a menos 3 de 2015 e o outro é aplicar em relação a média do leilão e o ICB o que determina essa alternativa no caso de dar menor se dar maior aplica o item 4 se der menor aplica o item 5 é isso? é isso é isso né Fred? isso ou é uma alternativa que a gente teria que escolher entre um e outro entre um e outro é porque eu acho que fica um ou outro um ou outro tá então a gente tem que escolher que sacanagem pronto é isso pronto você vai até correr você dá tudo ai que droga o item 4 ele lembra bastante uma decisão que teve um voto vista meu e que a gente era um voto do André né e tinha um voto vista meu e a gente aqui durante a reunião chegou a uma conclusão bastante parecida com o do item 4 né então por segurança jurídica né o final lá e aí não tem o 5 tá quer dizer fica só a primeira parte do 4 é aplicar redutor adicional a receita fixa do gerador equivalente a razão entre o valor de 22,26 da receita fixa total do ano de 2017 e o número de anos remanescentes do CCAR da UTEC de 83 a partir de 2018 isso é isso? isso é uma sugestão minha né porque parece esse está muito semelhante me parece que esse CCAR particularmente não tem essa cláusula né então teve um exercício que aí nos dá mais discricionariedade do que em relação ao outro no outro caso foi uma leitura da cláusula que era uma cláusula para rescisão e que a gente tentou dar uma modulada em relação a redução de contrato que é exatamente o caso que está aqui então por uma questão de segurança regulatória me parece mais adequado manter por coerência né por coerência ficar alinhado com o outro então aí não 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 tirar a linha B não é isso? fica só até o A de acordo? sim então em votação voto com o relator também voto com o relator voto com o relator também voto com o relator proclama então que a editoria decidiu por autorizar a redução contratual proporcional do CCAR da UTE candidata 3 com as distribuidoras contratando leilão 1 2005 no montante total de 65 megawatts média a partir de 1º de janeiro de 2018 com a consequente redução da receita fixa para 294 milhões 841 mil 500 reais ano devidamente atualizada também determinar que as distribuidoras signatárias do CCAR com a UTE candidata 3 prevejam a compra do montante descontratado no próximo leilão menos 3 caso de 2015 também determinar a CCE elabore respectivos aditivos contratuais para redução dos montantes e da receita fixa da UTE candidata 3 a vigorar a partir da mesma data ou seja 1º de janeiro de 2018 também aplicar o redutor adicional a receita fixa do gerador equivalente a razão entre o valor de 22,26% da receita fixa total do ano 2017 o número de anos remanescendo do CCAR da UTE candidata 3 a partir de 2018 caso o preço médio de aquisição do leilão A3 de 2015 supere o valor do ICB da UTE candidata 3 paramos aí isso ok próximo item E aí